Olá, amor! Ele me disse a vocês que ia votar, que assim quando a caixa dela chegasse, que ela ia votar um sorteio para vocês, né, meninas? Então, vamos lá falar do que interessa, falar dos sorteios. Eu estou hoje de aplique, tá? Com o meu alongamento, vocês verem. Eu estou estreando ele aqui com o vídeo com vocês. Então, vamos lá falar do que interessa, que é o sorteio com a parceria da loja Casa do Enem. Pois é, meninas. A Ju resolveu fazer um sorteio para vocês aí, tá bom? Da loja, tá? E o que a gente vai sortear para vocês? A gente vai sortear para vocês um kit do Enem indiano. Pois é, meninas. Para quem não usa o Enem, é uma pena, tá? Mas fique no aguardo aí, que em janeiro eu venho com mega blaster, sorteio para vocês de aniversário da Lili, tá bom, meninas? Eu sei que vocês vão amar o que eu vim trazer para vocês. Mas esse aqui é mais para as minhas que usam o Enem, principalmente aquelas que não contam o Enem diferente na sua cidade. A gente resolveu sortear para vocês um kit do Enem indiano. Ela se esqueceu de mandar um Enem pop para mostrar a vocês, mas você já sabe qual é, né? Aquele que eu fiz a resenha, está aí no canal do Enem indiano em pó para vocês. Ela mandou para sortear. O sorteio vai rolar. Como vai ser um kit do Enem indiano, da Divina Dama, a gente vai sortear essa máscara capilar indiano, da Divina Dama, tá? Essa aqui contei 500 gramas. Mais o indiano em gel. Esse aqui é o preto forte, tá bom? Mais o Enem em pó, tá? Então, esse aqui vai ser o kit do sorteio para vocês. Regrinhas básicas do nosso sorteio é o seguinte. Primeira regrinha, ser inscrita no canal da Lili, tá? Segunda regrinha, favoritar esse vídeo e clicar em gostei, tá? Então, favoritar e gostei. Terceira regrinha, seguir o blog da Lili Bonita e preencher o formulário, tá? Que vai estar no blog. Quarta e última regra, curtir a fanpage e compartilhar a foto do sorteio em modo público. Então, essas são as nossas quatro regrinhas. Ser inscrito no canal, favoritar e gostar, botar favorito e gostei no vídeo, tá, meninas? Em modo público, preencher o formulário e seguir o blog da Lili Bonita. E compartilhar a imagem do sorteio em modo público, tá? E curtir a fanpage Casa do Enem, tá, meninas? O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E o sorteio vai começar a valer a partir do dia que eu soltar esse vídeo, tá? Então, hoje começa a valer o sorteio que vai até o dia 30 de novembro, tá? Não precisa colocar aqui nos comentários, estou participando. O que vai rolar é os comentários, melhor, vocês preencherem o formulário que está lá no blog da Lili Bonita, tá? Então, simples e fácil essas regras, tá? E no dia 30, eu volto para realizar o sorteio para vocês. Como eu falei a vocês, o quinto do sorteio vai ser para quem usa o Enem, tá? Dessa vez, as meninas que não usam o Enem, desculpa a Lili. Mas espere o próximo que em janeiro eu estou vindo. Então, meninas, indiano, kit indiano com Enem pó, Enem gel e máscara capilar indiano, tá bom? Então é isso, vídeo bem rapidinho para vocês, tá? Eu aguardo a todas. Sigam as regras, a descrição do link está aqui embaixo para você. E até o próximo vídeo. Um beijo cheiro. Espero vocês. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho